Música Beleza então galera estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série De The Legend of Heroes Trails of Cold Steel Para o episódio de número 35 e bem E bem vamos lá vamos ver até onde a gente consegue progredir aqui Ok tem bastante coisa aqui para a gente ir atrás Sim Possivelmente vai estar aqui Então e aí Mas é enquanto isso vamos pegando Itens Uma coisa que eu tenho que fazer é Fee Quartz Soul Blur Vamos colocar alguma Aqua Bleed nela Será Line Spark Arrow Ataque Hum Hum Bem Vamos colocar com a Bleed nela Enquanto isso Olá Ok Easy Easy Desivagarai Mistral Subiu para o nível 2 Mistral do Juices Ok Nada mal Ele não ganhou coisa entretanto né Não ganhou habilidades Bem que é cara Agora que essas coisas estão começando a subir de nível Estão ficando com os status um pouquinho melhor Curia Bomb EP Charge 2 Legal Mas é agora que eu estou com uma equipe inteira pelo menos Eu acho que grindar aqui seria bem mais bearable Então e aí Uh War Zero Droga Tudo bem Vai aborto Cara por que ele resiste isso Ah Água e fogo é zero I see now Então vamos tirar a Água Bleed da Fi Vamos colocar outra coisa Água e fogo né Mas ar não Então Airstrike Beleza E aí Tá vamos subir aqui Depois a gente vai para a direita E a gente vê o que a gente consegue Sim senhora Não Que Silver Thorn EP ATS É mais um que eu quero colocar nela Mas eu não consigo E aí Meu Deus Só tem um Só Ok 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 Morreu por Burn Nice Holy Que bom que era só um cara Que bom que era só um cara Curia bom Ok bem A gente ainda tem um inimigo aqui Que a gente Uh E aí Logato Estranito Para De me seguir Maldito Ele é fraca a Água Mas Eu não tenho Água Sinceramente Essa vai pegar Dois Ah que seja Pelo menos Marta O que é 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 Vamos lá, então. Então, o problema é que ali já é o nosso objetivo, né? É. Esse é o problema, porque, né? Eu não tô botando fé nisso aí, não. Falar bem a trua aí pra vocês. Não tô botando nem um pouco de fé nisso. É, a guarnição vai ser ali. Bem, deixa eu ir me curar. Ah, é óbvio que volta tu... Ah. Que bom. Nossa senhora, que bom. Volta todos os inimigos, né? Ah, achei que era só quando eu saísse daqui, cara. Aparentemente eu estava errado. Mas bem. Deu pra gente passar, então é pra dar pra gente passar de volta. Isso é foda que eu gastei dois especiais naquela luta. Ai, 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 ai. Tá. Vamos ver o que que... O que que vai dar. Saiu. Louco. Ok. Vamos fazer um save. Vamos fazer um save só de desencargo. E vamos ver. Uma porta. Parece que é feita de ferro, mas... Não a chave? Buraco para a chave? Acho que só pode ser aberta de um lado. Pelo outro lado. Poderia ser o caminho que leva para a guarnição. Ele é, com certeza, o caminho conectado pelo subterrâneo. Nível mais baixo da construção. Não tem ideia que a porta entre as duas áreas poderia só ser aberta por dentro, entretanto. Como deveríamos passar? Eu não posso abrir uma porta que não haja lugar para a chave. Parece que é muito dura para a minha espada ter efeito também. Isso pode ser esperado. Ela vai usar uma granada. Fii? Fii-chan? O que quer dizer? Para trás. Deus amarelo encheu de explosivo. O que você está fazendo? Eu conheço o cheiro. O que você está fazendo? Pronto? Fii-chan! Fii, o que você... Foi uma bomba? Explosivo de alto poder portável. A cidade faz ela útil para esse tipo de trabalho de espionagem. Explosivo? Onde conseguiu tal coisa? Fii, eu acho que nesse momento temos um direito de saber. De onde exatamente você veio? Li... Li-san... O dia da cerimônia de entrada eu vi você desviando da armadilha que o resto de nós caiu. Você é dois anos mais nova do Gnóstia, ainda assim, fisicamente você não é nem um pouco mais fraca. E... Em fato, eu diria que quando o assunto são situações de combate, você até parece estar se segurando. O que? Impossível? Acho que você me pegou. Antes de eu ir para a academia eu era uma Jäger. É onde eu aprendi como lidar com explosivos e a usar as minhas pistola-facas. Isso é tudo. Uma Jäger? Eu não esperava isso. Eu escutei esse termo antes. Eu escutei esse termo antes. Os melhores dos melhores mercenários são conhecidos como Jäger Corp. Eu não acredito. Eu não acredito. É o mesmo significado. Eu... Eu sou um Jäger? Eu sou um Jäger? Eu sou uma Jäger? Não... Não, isso não... É verdade. Eu falei fora de necessidade. Eu não devo deixar prejudícios terem o melhor de mim. Isso mesmo. Conhecer o passado dela não mudará quem ela é agora. Obrigado por nos dizer, Fi. E me desculpe por me intrometer. Não é um incômodo. Mas temos que nos apressar se iremos salvar Makiass. É, você está certo. Muito bem. Vamos em frente. Legal que eles não escutaram. Ah. Ok. Ah, aqui é mais dungeon. Ou não. Não, não é. Que legal. Modify Exchange. Tem como abrir alguma coisa dela? Tem. Tá. Faltaria mais um. Não. Ah, aqui falta. Paca. Tá, mas deu pra abrir dois. Aqui falta... E aqui vai faltar pra caralho. É. Ai, que bosta. Tá, a Odorinha abriu tudo. O dela falta três. Que é que vai demorar. O dela falta dois. Que possivelmente vai demorar. E o dele, com certeza, também vai demorar. Ah... Tá. Eu... Ah, não. Já tinha descansado. Não, lutei. Então... Tá. A questão é que eu precisaria das minhas armas novas aqui, né? Senão... Fodeu. Mas vamos ver. Vamos ver o que dá pra mim fazer aqui. Ah... Tá. Heatwave. Vamos remover heatwave. Soul blur. Vamos colocar no lugar. Telas. Acho que esse papo pode ser bom nele. E... Isso aqui também pode ser bom nele. Agora aqui nela... A gente vai colocar... Cadê? Breeze. E? Ah, eu só posso colocar vermelho aqui. Ah, fodeu. Vamos colocar heatwave, então. Hum... Tá. Isso pode ser ruim. Bem. Vamos ver o que vai dar. Vamos curar de novo, porque... Agora ela tá com mais... MP. Ah... Vamos fazer mais um save aqui em cima. Vamos ver o que vai dar. E aí? E espera esse local. Parece como uma prisão subterrânea. Ah. Kido doco. Com certeza, eles devem estar aqui em algum... Estou escutando coisas? E ainda inteiro pelo suor. Estão todos fazendo aqui? Não há como um exército provincial me deixar ir? Ah... Explicaremos quando tiver mais tempos. Não há como um exército. 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 Entendi. Certo. Obrigado. Não há como exigir para sair. Obrigado. Eu... Não gostaria de ter ficado por isso lá por mais tempo. Mas... Lin e Emma são todos os amigos. Não é que você vai vir até mesmo? Eu devo admitir, entretanto, sou surpreso que você de todas as pessoas veio me ajudar. Hum... Eu só vim dar uma olhada no seu rosto manchado de lágrimas. E... Eu pensei que seria uma boa oportunidade para devolver o favor do meu pai. Entendo... O quê? Vozes? Corre, meu irmão. Droga! É... Lord Jesus! Por mais que eu adoraria, elogiá-los pelo trabalho bem feito... Temo que eu terei que pedir para derem um pequeno descanso. Hã? Gah! Para ir para casa. Entendido. Certo. Ah, legal. Agora... Não... Deixem-me. Quanto de HP será que ele tem? Não dá para saber. Vamos ver. E aí? E aí? E aí? Ok, ele tem bastante vida. O louco vai estar cego, velho. Ele está tomando um pouco. Caralho! E aí? E aí? E aí? Vamos. Ahn? 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 Sau! Ahn? D çphf... Ahn? Ok, ele virou pedra, nice Ok, holy Tiara bomb, duas Gah, sou fortes Derrotado por estudantes Missão completa Tem certeza que está bem com isso? Eles estão inconscientes por um tempo, mas suas vidas não estão em perigo Nossa prioridade agora é sair daqui o mais rápido que pudermos Eles não deveriam ser capazes de nos alcançar se partimos agora Entendido? Vamos! O Maquês rejuntou a equipe, reuniu a equipe Mas se não for desistir, não é assim Mas se não for desistir, não é assim Mas se não for desistir, não é assim O que aconteceu aqui? Não adianta, eles estão apagados Alguém deve ter que se esguirar através do subterrâneo Maldições, são aqueles malditos estudantes Alguém precisa mostrar a eles o seu lugar Soltem as bestas Aqueles pirralhos podem servir como testes para elas O que foi? Veio da direção das celas? Pode ser algum tipo de besta treinada? Ah, você tem que estar brincando Se ele tem energia para gritar, deve ter energia para correr Tá, tem alguma marca? Não Eu vou falar uma coisinha aqui para vocês, viu? Se tem uma coisa que vai ser necessária agora Ele vai alcançar a gente As duas delas são grandes E rápidas Rápido Certo Ah, esse é o pior dia Deus amado Ah, não, cara Eu não vou conseguir derrotar elas Besta militar armada Casa Doven Estamos cercados Parece muito bem treinadas Gatos Não, cachorros São como cachorros Os exércitos da sua família tem monstros como esse? Ninguém nunca me disse Eles não irão nos deixar passar, né? São bem espertas para bestas Então teremos que derrubá-las Com certeza Cachorros ruins requerem disciplina Hora para acabar com o estudo de campo do mês Classe 7, Grupo A Comece o ataque nos alvos Muito bem Muito bem Meu peru Não só É o mais é o pior Sério? É o momento É o avião Ah, ele tiraram a arma ainda por cima Ah, oh Máquias de uso agora podem linkar Um com o outro Vamos lá Ixi Grande bosta, cara Tá, crono drive Nossa Bom, não sei Que bosta Caralho Ai, tipo Rio Forte Ré Não adianta Speed movement Ah, deu 1080, beleza Beleza, eles tem 21 mil de dano E eles resistem todos os status Que bom, porra Que bom, caralho, mano Nossa senhora Motivate Quinhentos Armor Crusher Lacrest Ok Agora a defesa todo mundo talpada, né Ela, não, por que a defesa do Rin não subiu? Ah, porque ela tava pra baixo E é da, é, e é da FI também Que legal Break shot Defense down Eu acho que sim, mas Eles podem tomar seal, eles podem tomar mute, eles podem tomar blind Mas a questão, eles vão tomar? Eu acho que não Deixa eu setar outro Lacrest Na realidade Não tem nada de suporte É, o Juzis vai ter que tancar um aqui sozinho Errou Tome Tá, eu preciso juntar pra ter meu golpe Pra falar a verdade Tá, art zero Vamos tentar um blind Vamos tentar nesse Ele também pode tomar, é Tá, vamos acelerar isso aqui Então deu blind Tá, vamos guardar o CP dele também Pra ele curar Quando necessário Se bem que agora é uma boa hora já, né Tentar deixar o mais cheio possível Impede Airstrike Como ele resiste? Não acho que vá dar bom CP regen Vou colocar no Juzis Ok Sim, é o seu turno Ai Tá Eu vou ter que roubar aquele crítico Com a Fi Ou com o Você também daria certo Vamos utilizar o Energy Shell Não Não deu tempo Ah, nice Ele errou Holy Holy Nice Malandro Nice Tá, agora os três estão com Arts dele Mas é, não pega O que eu teria que fazer Na realidade então Pera, como eu tenho Um cast de grátis Vamos aumentar a defesa Todo mundo de novo Ok Ok Pera, dá a verdade pra mim usar Ok Nossa Nossa Nice Ok Com a Fi Eu vou correr com ela Pra cá Com o Máquias Também Eu vou correr com ele Tá Com o Juzis Também Deixar ele aqui Mais ou menos Ok Só pra ele critar Vamos deixar o crítico Neles Tá, vamos cortar Vamos ver o dano Do Dois mil e quatrocentos Ok 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 A Fi Vai ter um crítico Agora Nice Ok Dois mil e três mil Nada mal Errou Ok Ahn Curar ele Tem mais Na realidade o Juzis Também poderia utilizar De uma cura Ok Ahn Passar Motivate aqui Ok Ele vai se curar Beleza Ahn Só que vai pegar os dois Ahn Ele não vai ter Nossa Cara É muito ruim Isso Tá Isso aqui Tá na metade Da vida Double Cracker Caralho Mano Nossa Será que é melhor eu ter Ela no lugar dele Talvez Talvez Não tem as craft Também Mas ela teria Teara E curia Hum Não pode ser tão bom Não adianta usar isso Só que vai tirar a TS Mas não é a TS O problema aqui É É Vamos só Curar Fi Ahn Vamos refazer o Link Ah Ele não pode atacar Porque ele tá atrás Que legal Ok Zero de dano Ele tem muita resistência Ah Isso pode ser ruim Acho que usar Só que na Fi É minha melhor escolha Falar bem a True Vamos usar um La Cresta Aqui Sim Ahn Ah Ele se curou Caralho Ah Não tem que guardar Velho Strength Strength Speed up Deus amado Ahn Ahn Tá Se eu usar Impassion No Ring Será que adianta? Não Porque Se eu fizer isso Pelo menos O crítico vai acabar No Juicy Se eu tentar Um desse Pra ver se dá pra dar delay É Deu delay Infelizmente Deu delay demais Ahn Desgraça É Fudeu Simples assim Não sei que eu consiga dar mais delay nele Por favor Nice Nossa senhora Ok Tá Ele tá de volta com 11 mil Vai adiantar Tá ligado Esse é o problema Usar mais cura Se pá Axe Kudou Axe Kudou Bunny Axe Kudou Não Não vale a pena usar isso agora Pra verdade Só bater Ok Ai Tá Deixa que o Juicy Não morra Ele vai morrer Vai Ah Filho da puta Errou Ah Você tá de brincadeira Arim Nossa senhora Nossa Eu não vou conseguir roubar o outro Meu Deus É Vou até grandar Não vai ter muito o que fazer não É Olha isso É Eu vou Eu vou Eu vou grindar Bem Pelo menos eu consegui fazer 5 vídeos O último save que eu fiz foi antes daquela luta com o Máquias né Pra ajudar o Máquias se não me engano Yup Beleza Então dá pra gente grindar sem muita preocupação Tá Bem Eu vou tá parando o vídeo por aqui galera Se você gostou do vídeo Deixei aquele gostei Aquele favorito Pra ajudar na divulgação Comente embaixo o que você achou do vídeo Se você gostou Se você não gostou O que você não gostou Pra poder estar aí Me olhando para os próximos E se inscreva no canal Pra tá dando aquela força pra mim E estar recebendo as atualizações Da timeline no YouTube Lembrando que na descrição do vídeo Temos o Twitter e o Discord do canal Então dá aquela colada lá Mas é isso então galera Valeu Falou Fui